Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos iniciar o quarto capítulo dessa obra magistral no Invisível, em que Leandrini vai conversando com a gente também sobre a mediunidade. E o capítulo quarto é justamente sobre esse tema, o livro todo é sobre esse tema, mas ele intitulou A Mediunidade. Todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas e extensas, segundo as causas que as produzem. Tudo vibra no universo, som, luz, calor, eletricidade, magnetismo, raios químicos, raios catódicos, ondas hertzianas, etc. São apenas modos diversos de ondulação, de vibração da força e da substância universais. Os graus sucessivos que constituem no seu conjunto a escala ascendente das manifestações da energia. Então queridos, Leandrini, ele nos convida aqui a fazer um passeio, uma observação sobre a questão da vibração na natureza. Porque muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de atenção, a gente tende a observar a mediunidade como algo sobrenatural. Como algo que está fora das leis da natureza. E não é nada disso, né? Na verdade, tudo está dentro da lei. Só que muitas vezes nós desconhecemos essas mesmas leis. E é pelo nosso desconhecimento que a gente acaba, muitas vezes, caindo em confusões, em interpretações errôneas e até em prejuízos. Não só pessoais, individuais, mas também para toda uma coletividade. Então, quando eu começo a observar, assim, a natureza, começo a pensar nas leis de Deus que são únicas, que são perfeitas, e começo a perceber que a mediunidade está dentro das leis de Deus, olha como é que fica mais fácil para eu me ajustar. Para eu procurar o recurso de uma forma tranquila, de uma forma harmônica. Como fica mais fácil eu não cair em armadilhas e falácias, tudo isso. Procurando um sobrenatural que não existe. Então, tudo vibra no universo, né? E ele continua. Esses graus são muito afastados uns dos outros. O som percorre 340 metros por segundo. A luz, no mesmo tempo, atravessa 300 mil quilômetros. A eletricidade se propaga com uma rapidez que nos parece incalculável. Mas, nossos sentidos físicos não nos permitem perceber todos os modos de vibração. Sua impotência para nos dar uma impressão completa das forças da natureza é um fato bastante conhecido, para que não tenhamos que insistir nesse ponto. Apenas no domínio da ótica, sabemos que as ondas luminosas só impressionam nossa retina nos limites das sete cores do prisma. Do vermelho ao violeta. Além ou aquém dessas cores, as irradiações solares escapam à nossa vista. Também as chamamos de raios obscuros. E a gente sabe disso e fez outra. Tem até uma brincadeirinha para saber se o vestido é azul ou se o vestido é de outra cor, né? Porque, mesmo dentro dessa nossa dificuldade de percepção das cores, mais entre nós existem diferenças. E entre as espécies vivas também. Alguns animais têm uma percepção, eu lembro da minha curiosidade, quando estudei na escola, o olho da mosca. Então, por que é tão difícil de pegá-la, né? Porque é todo facetado, ela tem uma visão muito maior do que a nossa. Muito mais, vamos dizer assim, com muito mais possibilidade, com muito mais angulação que a nossa. Então, a gente observa tudo dentro da natureza, com uma explicação, com uma lógica, com um sentido. E ele vai dizendo um pouquinho mais. Entre os limites dos sons, cujas vibrações são de 24 a 60 mil por segundo, e a sensação de calor, que se mede por trilhões de vibrações, nós nada percebemos. Acontece o mesmo entre as sensações do calor e da luz, que corresponde, em média, a 500 trilhões de vibrações por segundo. E aí ele traz uma notinha falando de William Crookes, que ele estabeleceu uma classificação, segundo a qual as vibrações sonoras são repartidas do quinto ao décimo quinto grau, de acordo com a intensidade e a tonalidade. A eletricidade e a imantação variam do vigésimo ao trigésimo quinto grau. Do quatragésimo quinto ao quinquagésimo, encontra-se o calor e a luz. Além dos cinquenta e oito graus, as ondulações católicas se manifestam. Porém, nos intervalos, grandes regiões de energias permanecem inexploradas, inacessíveis aos nossos sentidos. Então, é o William Crookes fazendo essa pesquisa naquele momento, e hoje ainda se pesquisa sobre esse campo perceptivo, sobre essa possibilidade. Graças ao progresso científico, ao estudo e investigação de aparelhos que conseguem penetrar em campos, em percepções que nós não conseguimos de forma natural. Então, isso vem dizendo assim, da nossa limitação ainda, não é? Perceptiva. Nessa ascensão prestigiosa, continua a Deni, nossos sentidos representam estágios muito espaçados, estações colocadas a distâncias consideráveis umas das outras, numa estrada sem fim. entre esses diversos estágios, por exemplo, entre os sons agudos e os fenômenos do calor e da luz, depois destes, até as zonas vibratórias afetadas pelos raios católicos, há para nós como que abismos. E eu acho muito lindo isso, porque é na medida do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução e da possibilidade de bem utilizarmos. Eu fico pensando, então, na percepção dos Espíritos superiores, dos Espíritos elevados. Esses hiatos que existem na nossa percepção, no nosso campo, com certeza são diminutos. e por isso eles conseguem realizar, perceber, questões que nós estamos longe de perceber. E aí a gente considera esses companheiros como milagrosos, sobrenaturais, extraordinários, mas não. É a possibilidade conquistada através do trabalho evolutivo, do esforço do pensamento, da vontade, do foco em direção à lei de Deus, dessa identificação com a lei. E ele vai dizendo, mas esses abismos vazios e escuros na aparência não estariam entulhados de seres dotados de sentidos mais sutis e mais numerosos que os nossos? Entre as vibrações percebidas pelo ouvido e aquelas que impressionam nossa visão, não assinam nada no domínio das forças e da vida universal? Seria pouco sensato nele acreditar, pois tudo na natureza se sucede, se encadeia e se desdobra, de elo em elo, através das aquisições gradativas. O que ressalta dessas considerações é simplesmente a insuficiência do nosso organismo, muito pobre para perceber todos os modos de energia. E aí a gente vê que essa pobreza ela está bem relacionada, ela é proporcional a quê? A nossa possibilidade de uso. Sabe aquela questão de alguém que quer segurar tudo nos braços e não consegue desinquilíbrio, daqui a pouco cai, quebra, há um prejuízo muito grande? A lei de Deus, a misericórdia divina não faz isso com a gente, não. É para nós meditarmos um tanto as questões que são colocadas em nossas mãos ou sobre os nossos ombros são exatamente aquelas que nós podemos carregar com equilíbrio. Eu não estou dizendo que não pese, eu não estou dizendo que não exija cuidado e eu não estou dizendo que equilibrar-se é uma coisa fácil, mas, além de Deus, ela trabalha na proporção do nosso aproveitamento e do nosso aperfeiçoamento. Imagina eu conseguir carregar algumas caixas ou alguns objetos, seja lá o que for, e levar até o destino e colocá-la tudo direitinho. Se eu quiser correr muito, com certeza vai atrapalhar. Se eu não tiver cuidado, poderão as coisas caírem. Se eu quiser me livrar do peso, muitas vezes eu posso jogar alguma coisa fora que é de relevância. Então, eu vou ter que ter atenção e cuidado. Esse é o grande convite no nosso estado encarnatório, atenção e cuidado com as questões que vêm às nossas mãos. vamos analisar, vamos ter planos de serviço. Qual é o plano de serviço para eu dar conta dessa tarefa? Vamos ver a nossa posição de equilíbrio, vamos também nos preparar, porque imagina se eu estou com as mãos de escorregadia, com óleo, ou algum produto assim, e de repente eu vou pegar objetos frágeis que vão escorregar e vão quebrar. Então, eu preparo que a gente tem que estar atento, precisa-se estar atento, quando se tem uma incumbência. E a nossa grande incumbência é viver. A nossa grande incumbência, já que fazemos parte de um grupo consciente da oportunidade encarnatória, é não deixar passar, é não desaproveitar dessa dádiva que o Senhor nos oferece. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira, e nesse momento estamos estudando o quarto capítulo da obra No Invisível, de Leão Deni. É uma obra que trata sobre espiritismo e mediunidade. E ele continua a nos esclarecer assim. O que dizemos das forças em ação no universo se aplica igualmente ao conjunto dos seres e das coisas, sob suas formas diversas, nos seus diferentes graus de condensação ou de rarefação. Nosso conhecimento do universo se restringe ou se alarga, segundo o número e a sutileza dos nossos sentidos. Nosso organismo atual não nos permite abarcar, senão, um círculo muito limitado do império das coisas. A maioria das formas da vida nos escapa. Mas, se um novo sentido viesse a acrescentar aos nossos sentidos, e logo, o invisível se revela, o vazio se povoa, a morna insensibilidade se anima. E aí, a gente para para pensar nos cinco sentidos. Mas, quem de nós não ouviu, principalmente, alguns de nós mais antigos, durante a infância, e os nossos pais ou avós falaram assim, não sei, tem um sexto, eu tenho um sexto sentido que me avisa das questões. Ué, mas a gente não estuda na escola esse sexto sentido, não. E aí, Leandrini nos fala aqui da possibilidade de mais sentidos. Isso é o quê? É o aumento do nosso campo sensório, da nossa possibilidade perceptiva. Ele, então, continua nos dizendo que poderíamos até possuir sentidos diferentes que mudariam totalmente pela estrutura anatômica a natureza de nossas sensações atuais, de maneira de nos fazer ouvir as cores e saporear os sonhos. Bastaria para isso que, em substituição à retina, um feixe de nervos pudesse ligar o fundo do olho ao ouvido. E aí, gente, é muito interessante que eu vou contar uma experiência assim que eu ler o outro parágrafo. Ele fala assim, nesse caso, ouviríamos o que vemos. Ao invés de contemplar o céu estrelado, perceberíamos a harmonia das esferas e nossos conhecimentos astronômicos não seriam por isso menos exatos. Se nossos sentidos, ao invés de serem separados uns dos outros e estivessem reunidos, possuiríamos mais do que o único sentido geral que perceberia ao mesmo tempo os diversos gêneros de fenômenos. E aí, eu tenho que contar uma experiência muito interessante ocorrida com o Heber, meu marido, num trabalho de visita aos enfermos, aos lares. E naquele dia, ele vai àquela casa. E, na verdade, nós não fomos juntos, não. Eu fui com outro grupo e ele foi com uma separação de grupo. E quando ele chegou, ele falou assim, Deusa, música tem cheiro? Aí, ele, ah, né? Mas o que que houve? E ele entrou numa determinada casa. Quando ele entrou naquela casa, para atendimento do passe, tudo isso, ele, olha a expressão dele, sentiu cheiro de música. E aí, né? Deu uma olhadinha assim, um instrumento, tudo isso, e ele perguntou à senhora que estava lá, né? Que foi para ser atendida. Alguém aqui tocou, né? Alguém aqui toca algum instrumento, alguma questão assim? E assim, não, não, ninguém, não. E aí, a conversa passou, e ele falou assim, porque eu percebi alguma coisa, mas aí passou. E ali foi feito o trabalho, né? Conversaram, foi a leitura do evangelho, prece, passe, a água foi fluidificada, tudo isso. E aí, ele quando saiu falou assim, é, a senhora, desculpe, mas é que quando eu entrei aqui, eu senti um forte cheiro de música no ar. Aí ele falou assim, eu devo estar biru também, mas a senhora, veja só. E aí, ela regalou o olho, falou assim, olha, então, o senhor tem um tempinho? E aí, ela contou. ela cantava e tocava piano assim, magistralmente. Inclusive, nas igrejas, ela era convidada, né, para cantar em casamento, solenidades assim, né? Só que quando ela casou, o marido proibiu dela cantar e tocar. E foi assim, um trauma tão grande, né, que até o piano que ela possuía, ela teve que se desfazer, sabe? Foi algo muito sério. E aí, aquilo ficou no coração dela, porque o amor que ela possuía pela música era muito grande, né, muito grande mesmo. Mas o marido havia desencarnado há pouco tempo, ela teve alguns problemas de saúde, tudo, né? Mas, assim, era um sonho daquele coração e retomar essa atividade, embora já estivesse bem idosa, né? E ela contou isso com lágrimas, gente. Quando eu li, quando a gente lê isso de Leão Deni, a gente vai entendendo, né, aquilo que é trazido no livro dos espíritos quando se fala em percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. Quando os espíritos dizem que a visão não está circunscrita como no corpo físico, que a audição também não, não está. na verdade, o espírito enxerga como um todo, ele ouve como um todo. E olha que interessante quando o Leão Deni fala, se no corpo físico se ligasse, né, o conduto do ouvido, a visão, né, então a gente ouviria o que a gente vê, mas, em termos de perispírito, a percepção está no todo. e ali, aquele momento, era um momento mediúnico, era um momento de trabalho espiritual. Então, a percepção que a Berteve não foi uma percepção do corpo físico, tanto que ele chegou e até causou estranhamento, a música tem cheiro, quer dizer, música tem som, né, o som você ouve, você não sente cheiro. Mas o que foi ali? pela exteriorização que ele estava, né, pelo Estado, o chamado Estado de Mediunidade, fez com que ele tivesse a percepção de uma forma que, no Estado, vamos dizer assim, comum, no Estado normal, ele não teria. Então, é bem interessante quando ele vai colocando, né, é, que, se houvesse esse trabalho todo, como diz Leandrini, ao invés, possuiríamos mais do que o único sentido geral que perceberia, ao mesmo tempo, os diversos gêneros de fenômenos. Exifisão, audição, tato, palatá, estaria tudo congregado, né, tudo generalizado. E ele continua nos falando assim, essas considerações, deduzidas nas observações científicas mais rigorosas, nos demonstram a insuficiência das teorias materialistas. Estas querem fundar o edifício das leis naturais sobre a experiência adquirida com o auxílio do nosso organismo atual. Enquanto que, com uma organização mais perfeita, essa experiência seria inteiramente outra. e aí, gente, é sempre essa luta que se tem, não é a luta para derrubar o outro, mas para mostrar a pobreza e os problemas que a teoria materialista vai trazendo na vida do homem. Porque, quando a gente quer colocar as leis naturais no edifício, como ele fala aqui, da experiência adquirida através do nosso organismo atual, é a gente querer colocar o maior no menor. É querer colocar o oceano num copo de água, num copo comum. Não dá, gente, não dá. E ainda é fruto se nós refletirmos bem do nosso orgulho. Nós queremos ser maiores ou não admitimos nada maior do que a nossa inteligência, do que a nossa capacidade perceptiva. E isso empobrece demais o nosso relacionamento com a vida, com a natureza, com o mundo. Empobrece. Porque, a partir daí, tudo aquilo que eu não consigo passar pela limitação do meu corpo físico, pela limitação da minha vida material, começa a não existir. Olha o empobrecimento aí chegando. e ele encerra dizendo com efeito, apenas pela modificação dos nossos órgãos, o mundo, tal como conhecemos, poderia se transformar e mudar de aspecto, sem que a realidade total das coisas fosse atingida por isso. seres constituídos de maneira diferente, poderiam viver no mesmo meio, sem se ver e sem se conhecer. E aí a gente sabe, por exemplo, quando a gente tem a experiência das bactérias. E aí? Elas estão vivendo juntinho com a gente, bactérias e vírus, cada vez mais junto e cada vez nos assustando mais. Estão vivendo conosco. Mas a gente está vendo aí a olho nu? Já está. A gente sabe dos efeitos, a gente sabe porque estuda, a gente sabe porque o aparelho, a maquininha, vai nos possibilitando isso. mas nós não temos condições com os nossos sentidos observarmos esses seres. Mas não é pela não possibilidade de nós nos enxergarmos, de nós pegarmos, tatearmos e analisarmos da olho nu que eles não existam, que eles não estejam coexistindo com a gente. E essa questão está bem ligada à vida espiritual. Tem gente que fala assim, mas eu não vejo os espíritos, mas eu também não vejo o ar. Interessante. E eu estou respirando. Então, essa desculpa, é uma desculpa, esse argumento é ligado às ideias materialistas com toda certeza. A gente vai imobilizando a nossa capacidade de perceber, de sentir e de aproveitar essas relações que podemos fazer com o plano espiritual, de uma forma natural, de uma forma harmoniosa, de uma forma produtiva para ambos os lados. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós lemos, é por isso que nós aproveitamos a oportunidade para a divulgação da ideia espírita. muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.